Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma K-Lit build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Vem mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGONET com 500 dólares. E mano, hoje aqui vou abrir muitas caixinhas. Vou começar abrindo só caixas de facas, me fôs louco mesmo, bora lá. Vou abrir duas caixas de facas. E vamos ver se a gente já começa a dobrar esse 500 dólares aí no começo ou se a gente vai começar no prejuízo. Vamos ver o que vem pra gente aí. Tá, veio duas M9. Pode ter dado bom com um porcelain do Rio, cara. Tá, deu ruim. É, deu ruim. Perdemos um pouquinho, vai, mais duas. Perdemos um pouquinho, vamos... Mais duas, por ser pra dar bom agora pra gente recuperar. Quem sabe até dobrasse em duas facas de 200, 300. Ó, deu Profit agora. Agora foi bom, beleza. 170, 203, 383. Recuperamos. Ó, 522. Mais duas. Se não tá dando bom assim, tá bom. Tem um Profitzinho de 22 dólares por enquanto ali. Vamos ver o que vem agora. Boa e estileto. Tá, 300 dólares. Profit. Profit. 408. Profitão. Dá pra gente abrir três agora. 507 dólares. Essa boia é bem carinha, cara. É gode pra caramba quando vem ela. Tá vendo o trem já subiu 70 dólares. E torceu pra vir Profit. Veio Profit. Uma boia e uma carambit. Vai dar 700 dólares quase isso daqui, velho. 640. Profit. Vou vender, deixar essas duas facas. E vamos... 160. Vamos tentar profitar 10 dólares aqui pra abrir mais uma. Não. Opa. 173. Exatamente. Quase o que a gente precisa pra abrir mais uma. Vamos ver. Torcer pra vir mais uma facinha de 300, gente. Abre mais duas depois. Abre uma facinha de 400, vai. Nossa, podia ficar nessa Tiger Tuck não. Deu ruim. Agora a gente perdeu, hein, velho. Nossa, agora a gente perdeu grana. Mas a gente tá no inventário, gente. Começou com 500. Estamos com 557. Ou seja, estamos no Profit aí já no inventário. Duas pacosas já. Então o que vinha é lucro. Eu vou meter o louco. 1,60 dólares aqui. 6, 6, 6, 6, 16. 19, 3, 7, 9, 40. Tá. Tá. Beleza. Foi o seguinte. Contratão, velho. Contratão com esses 10 itens aqui. 64 dólares e veio pra gente... Se não, 89. Uma luba. Mano, eu já podia parar por aqui. Mas tem dois dola ainda. Então eu não profite. Duas pacas, uma luba. Cara, dois minutos. Profitamos bastante aqui no Ciclou.net. Abrindo crazy, crazy, crazy. Tá, isso daí vale uns 4, 7 doll. 8 doll. God pra caramba. Vou abrir uma Full Metal Alchemist. Torcer pra vir uma Tiger Tuck, uma Lory. Marcio Mob. Marcio Mob, já pensou. Long Bills, né? Essa daí pode vir 8 também. E 1. 5 a 34. Vamos abrir uma... Velho. Fiasco. 4 fiasco, vai. Uma Buzzkill. Vamos confiar na Buzzkill ou na Water Elemental, vai. Ou até mesmo uma Mendy aqui de 14 dólares. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver isso. Ó, tem uma Desert ali, ó. Temos uma Desert aqui que eu não tinha visto. 10 dollinho. Temos um inventário aí, 667. 11 dollinho aí recuperou a gente um pouquinho o nosso tentativo. Vamos lá. Beleza. Vamos contratinho agora com esses 20 dollinho. E... Veio 5, tá? Deu ruim. Velho, 5 dollinho. 5 dollinho. Velho, será de 5 pra 50? 5 pra 50? Será? 10 dollinho. 10 dollinho. 10 dollinho. 10 dollinho. Podinha vir, né, mano? É um sonho. 2,43. 1,70. 1,21. 1,21. 23... Que? Eu vendi sem... 23 doll? Cara, 23 dollinho na caixa de 45 centavos é... Nossa Senhora, velho. É insano. 20 dollinho. 20 dollinho, 23. Gastando 21. Beleza, profite. 2 BRD vai em modo rápido. 50... Nossa, 67 dollinho. Recuperamos. Meu Deus do céu. Estamos profitando. Estamos profitando. 4 carros de sal no modo rápido. Aqui o conforme de pagou. Ó, tá dando bom. 48, 45. 29 dollinho. Vamos pedrinho. 4 pedrinho. 15, 15. Cara, easy, profite. 3 dessa daqui agora. Vai 2 dessa daqui. Deu ruim. Guys, 61 dollinho com 1,79. Mano do céu, isso foi insano. Isso foi insano. 22 centavos a 100 dollinho. Já pensou? Aí também já é aquele demais, né velho? 7 dollinho. Veio uma. Cara, easy, profite hoje no CSGO.net. Easy, profite hoje, mano. Na moral. Easy, profite no CSGO.net hoje. 1,49 pra uma luvinha. Vai, vai. Tá aqui não. 64 centavos. Vamos ver o que vem agora. Vamos ver o que vem agora. Pessoal, eu voltei. Deu um erro aqui, pessoal. É... Perdemos uma partezinha da gravação. Mas, guys, eu abri aqui umas caixas. De fato, eu finalizei com isso daqui, cara. Mano, não sei por que a gravação deu um erro. Travou aqui. Acho que eu fiquei sem espaço no HD. Mas, normalizou aqui agora. E a gente finalizou no profite, cara. Tô saindo do profite gigantesco no CSGO.net, como sempre. Site bem top. Vamos ver aqui, mano. Vamos ver aqui. Um contratinho pra finalizar, vai. Esses três itens aqui. 86 dólares. E veio pra gente 76. Perdei um pouquinho, vai. Vamos saindo com 839 dólares. Só profitar no CSGO.net. 1, 2, 3, 4, 5 facas. Duas facas super top. É isso. Quem gostou, deixe o like. É isso. Se inscreva. Até a próxima.